Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, parece mesmo que a Epic Games está promovendo a quinta temporada do Fortnite Battle Royale na vida real, manos. Além do hambúrguer do boss gorduroso que foi encontrado no deserto lá na Califórnia, na vida real, também foram encontradas lhamas na vida real, manos. Sim, a própria lhama aí do Fortnite foram encontradas em quatro cidades diferentes. Nas cidades de Londres, na Inglaterra, em Barcelona, na Espanha, em Varsóvia, na Polônia e também na cidade de Colônia, na Alemanha. Então, manos, cara, querendo ou não, essa parada de colocar itens do jogo na vida real deixa o pessoal bem mais animado e curioso para saber o que vai acontecer. Mano, imagina, tu tem um item no jogo e tu vê na vida real, mano, olha que da hora, sabe? A Epic Games está fazendo isso direitinho, está tentando promover o jogo de uma forma muito criativa e muito massa, mano. Muito legal essa parada de colocar os itens na vida real. E além disso, eles estão colocando meio que um enigma, né, para o pessoal descobrir com códigos, códigos binários aí dentro de áudios misteriosos e paradas muito loucas. É como se fosse um enigma para descobrir certos vazamentos aí do jogo, né? Lá no hambúrguer do boss gorduroso que foi encontrado no deserto da Califórnia há uns dois, três dias atrás, que até fiz um vídeo falando, né, Que um cara foi lá, aí recebeu um cartão, né, com um número, ele ligou para esse número e só fez um barulho estranho. Esse som transmitido pelo número não tinha nada, era só um som bizarro e não tinha código nenhum. Só que ontem eles acabaram mudando o som que esse número transmite, ou seja, você liga para o número e ele transmite outro som. Não era o mesmo que tinha sem o código, né? Porém, porém, né, nesse som, você colocando o espectrograma dele, você consegue ver um código. Sim, o primeiro áudio não teve código, mas esse teve um código binário, que é 067000111, dá para ver na imagem, né? E traduzindo esse código binário, diz o seguinte, o 067 significa a letra C e o 000111 significa 7, ou seja, C7, as coordenadas no mapa do Fortnite. E a coordenada C7 no mapa do jogo dá exatamente no bosque gorduroso onde tem o hambúrguer, mano. Então, cara, tudo se encaixa, eles colocam um código no espectrograma, né, onde você consegue ver a localização do hambúrguer, que ele foi realmente encontrado na vida real, mano. Olha que bacana essa parada que eles estão interligando, né, no jogo com a vida real. E além disso, né, aquele portal de uns dois dias atrás, que apareceu uma âncora viking, né, teve um portal que surgiu perto ali do lamaçal nebuloso, da prisão no morrinho, e nesse portal surgiu uma carruagem bem antiga. Então, cara, o Epic Games está ligando o jogo com a vida real, está colocando temas antigos, né, no mapa do jogo, porque, assim, ó, o primeiro item que veio ali do portal, digamos assim, foi a âncora viking, que diz, né, um tema viking aí no mapa. Aí também veio agora uma carruagem, que não é viking, então é muito provável que a Epic Games esteja elaborando um mapa de acordo com diferentes épocas e culturas, né, do planeta. Tipo assim, a âncora viking representa a cultura épica viking, né, a carruagem representa uma época diferente também. E também tem aquela imagem que foi divulgada hoje no Twitter, né, que eu até fiz um vídeo falando mais cedo, sobre a temporada 5 Fortnite, e atrás tem uma máscara, né, parece um gato egípcio, porém o cara me falou que parece uma máscara japonesa, né, eu pesquisei no Google máscara japonesa, e realmente é muito idêntica esse gato aí, né. Mas não importa muito se é egípcio ou se é japonês, o que importa é que a Epic Games está fazendo um mapa baseado em várias épocas diferentes do mundo, uma época egípcia, japonesa, cultura viking, essas paradinhas aí, né. E muitas pessoas estão especulando que além do mapa da quinta temporada ser a temática de várias épocas aí do mundo, ele também terá areia, né, será um mapa com areia, ou seja, porque é mais antigo, tem areia, deserto, esse tipo de coisa, é baseado no deserto, digamos assim. Porque o hambúrguer, né, do boss gorduroso foi encontrado aonde? Num deserto. E além disso, aquele usuário no Twitter chamado True Epic Buds, que ele é famoso em vazar várias coisas aí no Fortnite Battle Royale, ele tem um canal no YouTube, né, e ele fez uma gameplay jogando num mapa com as texturas de areia, né, ou seja, o chão, todas as texturas do mapa são de areia. O mapa fica com uma temática bem de deserto. E ele acredita que o mapa da quinta temporada será bem parecido com a da gameplay que ele fez. Vocês podem ver uns trechos aí da gameplay dele, que tipo, ele colocou, né, ele modificou a textura do jogo colocando areia. Ele pegou uma textura do Salve o Mundo, acabou colocando aí no Battle Royale, o cara é foda, né, ele fez isso aí. Não é um mapa oficial, ele só mudou as texturas. E realmente, manos, não ficou ruim, sabe? Não ficou aquela coisa, nossa, que coisa horrível. Nem parece que é modificada a parada. E realmente pode ser que o mapa da quinta temporada seja nessa temática de deserto, né, manos? Porque faz total sentido ser do estilo deserto, né, combinando com as temáticas antigas do mundo. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão ansiosas pra saber o que vai acontecer na quinta temporada. O tema aí do passo de batalha, as mudanças do mapa, todo mundo quer saber, né, manos? Porque Epic Games é genial, mano. Eles fazem essas paradas pra deixar o pessoal muito intrigado no jogo, muito curioso e muito focado pra saber o que vai acontecer. Tipo, eles colocam portais com itens no jogo e colocam na vida real um hambúrguer no meio do deserto. Aí tu recebe um cartão com código. Agora apareceu as lhamas também na vida real, mano. Tipo, colocaram lhama na vida real. Lhama, manos. E eu não duvido que ainda nos próximos dias, até o final aí da quarta temporada, apareçam novos itens, novos objetos do jogo na vida real. Porque, cara, esse trabalho tá sensacional. Além disso, teve o lançamento do foguete, né, que foi uma parada que aconteceu mundialmente no mesmo horário em todos os servidores. Uma coisa extremamente absurda que eu nunca passei por uma experiência assim em um jogo antes. Foi uma coisa surreal, mano. Sério, Epic Games realmente está representando aí na indústria dos jogos, né, mano? Pra falar real, mano. Tá representando demais, né? Demais mesmo. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aí embaixo sua opinião. O que você acha que vai acontecer na quinta temporada? Porque, né, nos próximos dias aqui, até o final da quarta, o pessoal vai descobrindo algumas coisas, revelando outras coisas também. E também aquele usuário no Twitter chamado FNBRLeaks, que ele descobre várias coisas dentro dos arquivos do jogo. Ele também descobriu possíveis novos emotes, né, barra danças aí, do passe de batalha da quinta temporada. Eu acho que os itens do passe de batalha tem que ser um mistério até realmente o dia do lançamento, né? Porque descobrir tudo, acho meio sacanagem, assim, né? Acaba com a surpresa. Mas ele descobriu, talvez, né, não é certo que sejam esses itens aqui. Mas que a dança Bugdown, talvez seja uma das danças aí do passe de batalha. Também terá uma dança chamada Twist, e uma outra chamada Storm Salutation, que será uma dança em comum, e no caso seria do passe de batalha livre, sabe? Aquele passe livre, no caso, que é gratuito. Então, manos, tomara que eles não descubram mais nada a respeito do passe de batalha, porque uma coisa que eu quero realmente abrir o jogo e ter a ansiedade de ver, assim, ter a surpresa aí, o passe de batalha, ver as skins aí, como foi, né, a da quarta temporada. Ninguém descobriu realmente como eram as skins do passe de batalha da quarta temporada até o dia do seu lançamento. A Epic Games tinha anunciado, né, algumas imagens aí, colocando as skins, mas não era aquela coisa certa. Ninguém tinha feito um vídeo ou publicado uma imagem, tipo, do carboneto antes dele ser colocado no jogo, né? Isso que eu achei bacana. Então, eu acho que tem que ter aquele gostinho de surpresa, né, quando você for iniciar o jogo aí pela primeira vez na quinta temporada. Mas que bom que até agora ninguém achou nada super revelador sobre a quinta temporada. Porque aquele usuário internetado, né, que ele divulgou muitas coisas a respeito da quarta temporada, dos vazamentos, ele tinha falado que a cratera empoeirada seria atingida pelo meteoro, né, aquele meteoro gigante no final da terceira temporada. E ele acertou, mano. O cara acertou e ele também falou do passe de batalha. Disse que o tema do passe seria de super-heróis, né. E além disso, também falou que o mapa seria atualizado na quarta temporada toda semana, né, com pequenas mudanças. E ele realmente estava certo, né. O cara, ele vazou coisas importantes aí do jogo, né, da quarta temporada muito antes de serem lançados. E todo mundo ficou, nossa, esse cara sabe de tudo. Só que o Internet Adam, ele é amigo de um cara que vaza essas informações. E esse cara que vazou essas informações, ele é um ex-funcionário da Epic Games. e ele foi processado pela própria Epic Games por divulgar essas informações sigilosas, né. Eram coisas confidenciais que, tipo, ele era um ex-funcionário e o Epic Games acabou processando ele porque ele divulgou essas coisas. Não era pra ele ter divulgado, obviamente, né. E ele acabou contando para o amigo dele. E o amigo dele se chama Internet Adam. E ele acabou divulgando no Reddit pra todo mundo. Por isso que acabou estragando a surpresa da quarta temporada. E no começo já dessa quarta, o Internet Adam criou outra conta no Reddit contando sobre a quinta temporada. Ele falou de temas históricos e outras coisas também que poderão acontecer na quinta temporada. Então, eu tomara que essas paradas de divulgar muito cedo acabe, mano. Porque é muito bom você ter uma surpresa, sabe, quando você inicia o jogo em uma nova temporada. É claro que a gente ainda não sabe como que serão as skins do passo de batalha ou como será realmente o mapa, né. Então, manos, comentem embaixo o que vocês acham sobre isso do começo aqui da quinta temporada. Será na quinta-feira, provavelmente, às cinco da manhã no horário de Brasília. Meus amigos, todo mundo está ansioso para saber. E tomara que no final aqui da quarta, até quarta-feira, não seja revelado nada super secreto, sabe. Tipo, algum vazamento super importante aí já acaba com a graça do game. Mas é provável que amanhã e até mesmo quarta-feira a própria Epic Games publique no Twitter, né, uma imagem de certa skin do passo de batalha. E eu acho que isso vai acontecer também com essa imagem que foi divulgada hoje, né. Que era tipo uma máscara japonesa de um gato, né, parece muito da hora. Então é provável que esse gato, essa máscara, enfim, essa skin, esteja no passo de batalha aí da quinta temporada, né. Já, digamos que, fortificando a ideia de que o tema da quinta temporada será um tema histórico, né. Egípcio, japonês, sei lá, viking, esse tipo de coisa, né. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada, me ajuda muito. Comenta aí embaixo a sua opinião sobre tudo isso, né. E se você apoiou ou não o Thomas Hanna a ser processado aí pela Epic Games, mano. O cara se ferrou por conta dos vazamentos que deu, né. Foi merecido, o cara falou coisa que não devia, né, mano. Então é isso, galera. Valeu, falou e eu fui.